Vamos falar de saúde e fé, porque você enfrentou um câncer e foi uma luta imensa na sua vida. E eu lembro que uma das imagens mais comoventes que eu vi sua nesse período todo de batalha contra a doença foi você ajoelhada no santuário de Fátima para pagar uma promessa, acho, ou agradecer a sua cura. Como é que foi isso na sua vida? Existe uma Ana antes, existe uma Ana depois? Como é que é essa sua relação com a fé? Eu acho que qualquer pessoa que passa um problema muito sério e que você vê a possibilidade da sua estada por aqui ser encurtada você automaticamente repensa valores. E quem não tira uma lição de que a vida é hoje e que algumas coisas não valem a pena, se você se chatear a vida fica mais fácil depois de um olhar desse para a morte. Então eu acho que quem não tem a sensatez de olhar para qualquer tipo de problema, não é só o câncer não. A gente tem problemas aí, pipocam problemas, a gente vê todo dia de pessoas, mas eu acho que você só tem que realmente entender que veio para te melhorar. E fé eu sempre tive, eu estudei em colégio interno de freira. Então fé eu sempre tive, sempre acreditei em Deus. Mas você sentiu a corrente daquele Brasil inteiro te abraçando? A Hebe teve... A Hebe teve... Deve ter uma participação aqui? É, tem sim. Teve, teve. Ela que me apresentou a Nossa Senhora de Fátima. Ela levou a Nossa Senhora de Fátima lá em casa. Eu lembro. Ela e o Paulo Machado. Logo que eu soube da doença, e o Paulo Machado, que é o protetor da Nossa Senhora de Fátima peregrina, foi através da Hebe, que ele foi até em casa, e aí ele me colocou lá a Nossa Senhora de Fátima, que me acompanhou. Inclusive, Nossa Senhora de Fátima é essa peregrina, ela passa Natal comigo todos os anos. Eu faço missa na fazenda de Junino, ela vai. Então, ela é minha convidada especial sempre. Eu tenho muita... Ela é muito amiga da gente. E aí eu falo com ela, para pedir qualquer coisa para ele, eu falo com ela, porque falar com a mãe não é legal?